Descartar a vida medíocre nem sempre é fácil. É necessário, às vezes, ter e construir este plano de vida. A maioria é alá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nós estamos num curso como fazer um plano de vida. A maioria das pessoas já tem um plano de vida, tem algumas metas, mas longe de ser realista consigo mesmo, a gente tem a proposta de trazer a excelência. Nessa aula 3, nós já fizemos duas outras aulas, a gente vai trazer um conceito de excelência na nossa vida. Mas por que excelência? Porque o plano de uma vida excelente, de certa maneira, nos traz a motivação necessária que precisamos para dar essa alavancada na nossa vida, dar um up na nossa vida. E de que forma a gente pode fazer isso? De que maneira a gente deve fazer isso? É difícil quando a gente fala assim que cada pessoa tem um objetivo, tem uma meta, tem um desejo a ser alcançado. Porém, apesar de ser uma meta e cada um querer ter uma meta específica, há uma palavra que pode ser usada em todos os planos, que é a excelência. Para a gente entender o que é a excelência, eu vou colocar algumas questões para você se questionar. Aonde eu moro é bom? Aonde eu moro oferece todas as condições culturais, condições de lazer, seja gratuito ou pago, que eu gosto, que eu desejo. Como seria a minha vida dentro de um quadro de excelência? Como minha vida poderia ser melhor? Ah, eu estou num emprego que eu gosto. Este emprego vai me pagar o tanto que eu mereço. Este emprego me valoriza. Este emprego dá o dinheiro suficiente para que meus investimentos me tragam no meu plano de vida de longo prazo aquilo que eu vou precisar ao longo da vida. seja para fazer algumas coisas, seja para envelhecer. Como que está? As minhas amizades, aonde elas vão me levar? Elas vão me levar sempre ao mesmo final de semana, do mesmo jeito, com a segunda-feira cheia de ressaca, ou com a minha barriga engordando de tanto beber e comer. quais são os resultados das relações que eu tenho, do que eu tenho conseguido? São apenas questionamentos, mas que eu trago para você, para você pensar no que é excelência. Essa aula é para trazer esse conceito do excelente na sua vida. Porque se você mora no lugar que você quer, se você tem as companhias que você deseja, o trabalho que você quer, o que é o conceito de excelência? Quando eu conheço o conceito de excelência, eu posso realmente colocar algo na minha vida. Seja melhores tecidos, melhores toalhas, eu posso melhorar o meu conceito de vida. Posso melhorar as condições de vida. Basta, de certa maneira, você começar a entender, porque quando você não conhece o conceito de excelência, você aceita o conceito do bom, mas você não entende o que é belo. Você aceita o que é bom, meio que a lá, como eu falei, a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou eu aceito o que a vida me oferecer, mas não imponho as condições de excelência que eu quero. E a proposta de um plano de vida é ousar um pouco mais, para aqueles que desejam realmente estar neste conceito de ousadia. Não é para medíocres, não é para medianos, é para pessoas que realmente querem estar numa posição de excelência. Ah, isso me torna arrogante? Não. Isso me torna orgulhoso? Também não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele conceito do que seria excelente. Uma técnica que eu gosto de usar é quando a gente fala assim, personagem seria a nossa vida, o eu Carlos, o RG, o CPF, a identidade e o eu espiritual, interno. Este oculto, ser oculto, que observa, que é o observador do ser. Então eu pergunto, o que seria bom e excelente para a vida do Carlos? Porque quando eu olho como um técnico de mim mesmo, eu consigo ver um pouco melhor a minha própria vida. Isso é um método particular, se você quiser usar, tente se ver e fazer essas questões que eu fiz. O que o Carlos gosta? O que eu gostaria de dar para o Carlos ao longo de uma vida? O que seria legal eu dar para ele, proporcionar para ele dentro deste conceito de excelência? Por exemplo, dentro do meu conceito de excelência, uma vida tem que ter acesso à cultura, acesso a lazer gratuito, condições de vida saudáveis, seja proteção da tempestade, proteção do frio, proteção do calor, do sol escaldante. Entra na minha qualidade de vida esse conceito de excelência. Então quando eu estou elaborando um plano de vida, se eu não conheço esse conceito, eu posso cair no tipo assim, a minha vida está boa. É claro que está boa. Você foi condicionado a achar que está bom, você não conhece. Por exemplo, eu sempre tive lençóis de algodão. A Luciana entende muito de tecido. E ela começou a comprar lençóis com 100 fios, 200 fios. E a primeira vez que eu experimentei aquilo, eu fiquei impressionado, porque você toma um banho, por exemplo, à noite, antes de dormir, e aí você sente aquele lençol na hora que você deita, você fala assim, nossa, isso parece uma cama de hotel. Agora, por que a sua cama não pode ser, a cama que você dorme todas as noites, não pode ser como a cama de um hotel, com o mesmo material? Ah, é um pouco mais caro, mas em que a gente deve economizar? Onde a gente deve economizar e por quê? Entende? Algumas coisas não tem por que você economizar nestas coisas. A gente deve economizar, sim, naquilo que é o cotidiano. Ou seja, às vezes você tem uma atividade diária que leva um ano, dois anos fazendo, e você não percebe daquele pequeno gasto, porque você não fez aquele cálculo da aula, da primeira aula, que é o quanto eu gasto por ano. Então, tudo tem que ser levado quanto eu gasto por ano com lazer, com viagens, com minhas férias, quanto que eu gasto com streaming, quanto que eu gasto por ano com internet, mas se aquilo está sendo excelente, na minha vida não tem por que mudar. veja, se eu pago internet, aqui eu pago por mês um plano, porque eu uso a internet por conta do canal do YouTube, eu utilizo bastante, tenho os streaming, então eu pago 130 reais por mês, mas é isso que eu gasto por ano? Não, é vezes 12 vezes isso. Se fosse 10, já seria 1.300. 12, 260, então seria 1.460 reais. Então, quanto que eu gasto internet por ano? da residência, 1.460 reais. Do celular, mais 50 reais. De utilização do celular, com internet no celular, 50 reais por mês. O que dá 600 por ano. 1.460, mais 600, dá 2.060 reais. Então, quando eu falo realmente quanto você gasta por ano, você tem um choque. E é isso que eu quero que você entenda. Mas, veja só, mas também, se a internet, o celular, estiver trazendo excelência na minha vida, ótimo, está bom. Agora, se as coisas que eu pago não trazem excelência na minha vida, está na hora de descartar. De retirar o medíocre, porque é medíocre. Se você tem algo só porque os outros têm e aquilo não está sendo excelente na sua vida, não tem por que você ter. Aquilo tem que ter excelência. Tem que trazer excelência na sua vida. Qualquer objeto material, por mais simples que ele seja, ele tem que ter um significado importante na sua vida. Tem que trazer essa excelência. E o que você já tem, você pode melhorar. Aqui para escapar da bolinha de luz aqui. E o que você tem, você pode melhorar. Você deve melhorar. seja o que for. Ah, eu não tenho condição de trocar de carro. Mantenha seu carro em condições, funcionando tudo. Mantenha ele limpo, mantenha ele em condições, em condições de excelência. Começamos com a excelência com o que temos. E depois a gente abrange outras coisas. Ou seja, se você não tem tempo, pague para alguém fazer. Mas, mantenha as coisas em ordem. A excelência hoje na minha vida pode ser trocar as toalhas velhas, mas por toalhas com tecido melhor. As coisas que você vai usar no dia a dia, tem que te trazer excelência. Seja internet, seja o que for. Tem que proporcionar essa excelência na sua vida. E no plano de vida é importante que você coloque este conceito. Que você traga o conceito da excelência na sua vida. É muito importante. Faz parte do nosso treinamento, faz parte do nosso curso. Estou elaborando ponto a ponto para que você vá ampliando a sua consciência e entendendo. Pois o conceito de excelência te motiva a mudar, a melhorar, a chegar lá. E isso é o que eu mais desejo para a sua vida. Uma vida melhor, com mais utilidade, com mais significado, com mais importância. Para que você chegue lá na frente, no final, e não olhe para trás e fale foi tudo uma bobeira. Foi tudo um desperdício de tempo. Eu gastei tanto tempo com ciclano, com beltrano, com meu filho e hoje eu não tenho nenhum retorno, nem emocional, nem somente talvez a alegria de ver. E se a pessoa não der em nada também, não vai ter adiantado nada. Porém, a excelência envolve você, primeiramente, e esse conceito de excelência trará uma excelência aos demais. Se você fica mais sábio, está excelente. e essa excelência você reparte com os outros. Vou terminando aqui para que o vídeo não fique longo, tema a tema, a gente vai caminhando, colocando isso em prática semana a semana. E é isso que eu desejo para todos vocês. Façam, comecem a fazer o plano de vida. a gente vai trabalhar ideias como médio e longo prazo aqui no canal, mas é meio delicado o assunto. Mas podemos trazer o conceito de excelência à nossa vida. serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você. Muito obrigado aos membros que têm colaborado aqui com o canal. Tudo que de melhor que acontece, de excelente no canal, é graças ao apoio de vocês. Tá? Muito obrigado e o meu carinho especial a todos que contribuem. Se você não é membro, só de você dar o jóia, deixar um comentário aqui, compartilhar com outras pessoas um vídeo já é interessante. São pessoas que gostam e queiram crescer também. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.